E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia na terra, o vídeo de hoje tá espetacular, então brota aquele like pra fortalecer, galera, eu não sei o que tá acontecendo, vocês não tão dando like no vídeo, tão assistindo aí duas mil visualizações aí, quatrocentos likes, que que é isso galera, rebenta no like aí, vamos ver aí se você é fechadão com o Tubarão aí, brota o like logo de cara com o vídeo de hoje, é uma experiência nova aqui nessa conta aqui, começando do zero, hoje nós vamos fazer uma paradinha diferente, vamos até pegar nossa motoca aqui, Vou mostrar pra vocês aí, eu tô boladão, tô nervosão aqui ó, louco, 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 que eu quero fazer uma paradinha insana aqui junto com vocês aqui, eu fiz isso uma vez só na minha, na minha conta principal, tá galera, vamos comer aqui uma paradinha aqui ó, já pra gente ficar carne de pescoço mesmo, beleza, 93, já vamos beber essa água aqui, é o seguinte galera, vamos aqui ó, eu vou partir com tudo aqui, Vou tentar limpar esse setor aqui, esse nível 3 aqui, floresta gelada, vamos gelar tudo lá galera, vamos gelar tudo lá, eu consegui ali, agora a gente tá com todas as roupas ali, boladão, deixa nos comentários quem já limpou essa floresta aqui, cara, eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, Na verdade, eu fiz algumas vezes, cara, não fiz uma vez só não, quando eu fiz a primeira vez, eu sei que eu gastei muita arma aqui de fogo aqui, porque se você ficar no corpo a corpo com o zumbi, eles vão ganhando vida conforme eles vão te batendo, tá, E aqui sempre vem os boots da BSS, era complicado, era carne de pescoço, boladão mesmo, então hoje a gente vai ser diferente aí galera, vamos ver o que a gente consegue aí de bom aí, Nós temos um arsenal gigante, gigante mesmo, nós já temos os cupons aí pra poder invadir o saguão, só tá faltando juntar um pouquinho, Pra gente poder pegar o, vamos lá galera, já tomo com a 12 na mão, pra poder pegar o disquete, tá, o disquete tá faltando um pouquinho, não tem jeito, beleza, cadê cara, aqui, o zumbi daqui é boladão, hein, o zumbi daqui é boladão, ó, ó, esse aí o Zuzu vai pegar logo ele aí, Vou deixar o Zuzu pegar ele, beleza, pega ele aí, ó, show, pega Zuzu, rapaz, Zuzu, que moleza, hein, porra, ah, eu tinha que ter outra parada aqui, cara, se eu tenho outra parada aqui, eu detono eles, beleza, já capotou aqui, ó, show, pega aí, ó, vamos lá, vamos lá, beleza, mete o pé aí, ó, pega ele, Explode o crânio dele, ha, 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 moleque, a 12 tá com, ó, beleza, rapaz, tamo tirando 45, era pra mim ter trago mais 12 pra cá, cara, se eu trago mais 12, beleza, 41, cadê o Zuzu, pega ele aí, ó, já era, parceiro, deixa esse relógio aqui pro tuba, Vamos jogar essas paradas pra lá, beleza, pega o relógio aí, que vocês sabem que é parada de eletrônico, é com o tuba aqui, tuba se amarra, e vamos lá, vamos lá, que a 12 tá arrancando muito a vida deles, beleza, isso aí, ó, não posso tomar porrada deles, né, que eles vão ganhando vida, beleza, Caraca, malandro, capotou bonito, show de bola, opa, já era, parceiro, tá vendo aí, galera, como aparece boot aqui nessa parada aqui, aparece direto, cara, direto mesmo, Mas eu só pequei o atalho, eu só pequei, porra, ele tinha que estar com aquelas roupas, né, rapaz, mas ele deixou a gente com pouquinha vida, cara, vamos ver esse caixote aqui, ó, tem um caixote aqui que não dá pra gente ver, Infelizmente não dá pra gente ver que caixote é esse, vamos matar logo esse zumbi aqui, ó, caraca, recuperou muita vida, já era, esse é o grande problema, cadê o caixote aqui? Ah, agora a gente vai conseguir abrir, é uma parada diferente que tem aqui, cara, haha, vamos, vamos pegar aqui, deixa eu ver o que a gente tira aqui, galera, vamos tirar essa, vamos tirar esse pano aqui, Vamos pegar essa parada aqui, vamos tirar essa corda, vamos pegar esse fio aqui, show, já era, pega a pele da raposa aí, pegamos só a parada de comida aqui, beleza, show, Ai, errei, cara, errei, e ele é rápido, já era, arranca o coração dele, explode, Caraca, vocês viram isso? Ele foi longear o cara, haha, que que é isso? Rapaz, essa peça aqui é muito importante, come aí, tuba, come aí, come aí, beleza, Isso aqui, depois a gente vem pegando deles, depois a gente vem pegando deles aí, vamos deixar essas paradas aqui, vamos deixar essas paradas aqui, Vou fazer o seguinte aqui, galera, vou fazer uma machadinha aqui, quero quebrar aquela árvore aí, quero ver que item aquele que tá ali, cara, Naquele baúzinho ali, rapaz, já tem um grandãozão ali, ó, tem outro grandãozão ali, ó, vamos pegar aquele grandão ali, beleza, pega ele, Zuzu, já era, explodimos o crânio dele, ó, Ó, estamos matando muito bem aqui, estamos indo bem na parada aí, ó, ó, tem outro grandão ali, caraca, rapaz, caraca, olha quanto boot tem nessa porra, Meu Deus, é muito boot, caraca, várias paradinhas aqui pra gente, cara, várias paradinhas aqui pra gente, vamos só quebrar isso aqui, vamos lá, vamos quebrar isso aqui, beleza, Eu quero ver que caixote é aquele ali, cara, quero ver que caixote é aquele ali, vamos ver, é uma parada diferente aqui na neve aqui, mas tá maneiro, beleza, tuba, cara, é muito, é muito zumbi, é muito mesmo, Depois, trocar logo de arma aqui, galera, vamos, vamos de glock, vamos de glock, beleza, tem muito itens aqui, ó, vamos deixar essas paradas aqui, show, não quero essas paradas aqui, Vamos pegar isso aqui, depois a gente pega essas paradas, vamos matar logo todos eles, depois a gente farma aqui com mais tranquilidade, tá, galera, Põe a gente farma aqui com mais tranquilidade aqui, ó, Ah, esses daí não ganham vida, não, Show, show de bola, Pega eles, boa, garoto, Rapaz, a parada aqui é difícil, hein, cara, A parada aqui é difícil, Ó, Tira 12, menos 8, galera, E esse que é o grande detalhe aí, O Zizu tá, O Zizu tá mandando muito bem, cara, O Zizu tá mandando muito bem aí, O Zizu tá tirando o quanto de vida dele? Já era, parceiro, Capotou aí, Quanto que o Zizu tá tirando? Rapaz, Cara, olha a quantidade de boot, Cara, impressionante isso, Cara, matei uns 5 já, Uns 5, Aqui, ó, tem um caixote aqui, Vamos abrir aqui, né, Vamos, vamos notar tudo que tem direito aqui, galera, Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente aqui, Opa, Show, Show de bola, Nessa porra aqui não, Eu quero isso aqui, ó, Beleza, Vamos lá, vamos lá, Pega aí, ó, Pegamos até a raposa de, De brinde aqui, Vamos pegar essa outra pistolinha aqui, Beleza, Show, Opa, 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 o que que é isso aqui, galera? Que parada é essa aqui, Malandro? Que porcaria é essa, Coupade? Abre isso aqui, ó, Qual o nome disso? Vamos ver, Ha, 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 Moleque, Que que é isso? Ah, tá de sacanagem, Um bagulho gigantesco desse, Porra, Aí não, parceiro, Aí não, Um bagulho gigantesco desse, Vamos lá, Caraca, É muito zumbi, galera, É muito zumbi, Pega aí, ó, Pega todo mundo aí, ó, Show, Capotou, Beleza, Show de bola, Ó, tem outro, Tem dois aqui, ó, Olha lá, Ele ajudou a gente, Cara, É, viu? Ele ajudou a gente A matar o zumbi, Moleque, Esse sobrevivente É top, Cara, Ele vai ganhando vida ali, Tá vendo aí, ó, Beleza, Show, Vamos abrir aqui, Caraca, A parada aqui, A carne de pescoço, Malandro, O Zuzu já tá morto, Tinha que trazer o Zuzu, Tinha que trazer biscoito aqui pro Zuzu, Cara, Esse é o grande detalhe da parada, Outro caixote aqui, Caraca, Eu achei uma parada top, Vocês viram isso, Cara, O sobrevivente ajudou o tuba, O sobrevivente ajudou o tuba, Ha, Ha, Moleque, É muita coisa pra gente farmar aqui, Cara, Muita coisa mesmo, Que o couro come aqui, E come com violência, Malandro, Eu acho, Não, Tem mais um aqui, Show, A gente tem que ficar esperto aqui, Quando for farmar tudo, Eu vou farmar tudo aqui, Né, Galera, Pega ele, Zuzu, Boa, Cachorro parecendo cansado, Isso aí, Isso aí, Se esgordar, É fácil de matar, O problema é que ele é miudinho, Entendeu, Mal, Agora o Zuzu morreu, Agora o Zuzu morreu, Beleza, Vamos trocar de arma aqui, Vamos meter logo a M16 aqui, O foda que é a M16, Com esse escandango aqui, Vamos lá, Vamos lá, Pronto, Já era, Caputou, Eu acho que nós limpamos tudo, Galera, Eu acho que nós limpamos tudo, Tem até a fogueirinha ali, Tem um novo, Lutzinho aqui, Já abrimos, Beleza, Vamos lá, Pega ali, Beleza, As paradas da raposa aqui, Cara, Essa parada aqui, Fiquei encafifado com isso aqui, Cara, Olha isso, Olha só que massa, Moleque, Limpamos nada, Limpamos nada, Beleza, Show, Vambora, Vambora aqui, Que aqui a cobra vai fumar, Gordão ali já tá, Beleza, Boa, Boa, Tuba, Eu sei que ali tem mais, Ali tem mais cachote, Boa, Boa, Até aqui esses gordões aqui, A gente tira pouca vida deles, Cara, Entendeu, Vamos ver aqui, Mais uma malinha pra gente abrir aqui, Caraca, Não limpamos ainda essa área, Cara, Serviram isso, Ajudou a gente, Cara, Show, Show de bola, Aqui, Vários itens aqui, Cara, Pra gente pegar, Beleza, 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 Show, A gente erra bastante ali, Né, Galera, Já limpamos tudo, Limpamos tudo, Agora, A cobra fuma pra gente aqui, Olha quanta coisa a gente vai ter pra, Pra farmar aqui, Cara, Muita coisa mesmo, E tem mais aqui, Cara, Olha isso, Rapaz, Não acaba os gordões, Vamos vir pra cá, Agora acabou, Agora acabou, Agora é certeza que acabou, Tiro oito de vida, Pistolinha tira até mais, Né, Mas aqui é só rajada violenta, Né, Show, Capotou, Galera, Capotou, Zeramos aqui, Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, Valeu, Hahaha, Moleque, Tamo junto aí, Um abração, Fui, Fui,